Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem lhes fala é a Lilian e eu vim mostrar para vocês um potinho que eu tive a ideia de desenvolver reaproveitando um potinho de fermento de bolo eu fiz dele as peças aqui eu coloquei um apontador então esse aqui é um apontador com reservatório decorado com a tartaruga fundo do mar os detalhes o potinho eu utilizei a tinta super color metálica da tec bonde essa é a rose gold também utilizei para fixação do apontador araldite massa e para uma melhor fixação também da tinta eu usei o primer supercolors geral da tec bonde adesiva instantânea número 2 então se você gostou vai lá conferir na página da evangélica da angel mix valeu até a próxima e até mais